Meus amigos, saudações rubrolegas a todos vocês, muito bom dia a todos, início de final de semana, que eu lhes desejo que seja espetacular. Quero aqui destacar uma análise de conjuntura muito rápida, em cinco pontos, sobre o Flamengo que o Domi, quando chegar aqui no Brasil, vai encontrar. Primeiro ponto é inegável, temos um elenco de muita qualidade, Diego Alves, Rafinha, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Willian Arão, De Arrascaeta, ou seja, um time realmente muito bom, que a verdade ainda precisa se acertar ali na defesa, com o ingresso dos dois companheiros que chegaram, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Mas, eu diria a vocês, um elenco muito bom, muito acima da média aqui do Brasil e da América do Sul, portanto, esse não será um problema que o Domi irá encontrar. Temos ali aquela nevralgia na reserva do Rafinha, mas acho que nós podemos resolvê-la, inclusive até com recentes boatos de contratações importantes. Eu não quero me envolver nesses boatos, nesses comentários, mas acho que o Flamengo, sim, está prestando muita atenção nessa carência na reserva do Rafinha. Por outro lado, nós temos uma estrutura física fantástica, nós temos uma logística incrível, invejada no mundo inteiro. O nosso centro de treinamento é um dos melhores, fisiologistas, nutricionistas. Ou seja, o Flamengo tem equipamentos de primeiro mundo, justamente para poder fazer com que o time tenha uma performance incrível e continue a vencer. Tenho certeza absoluta que esse foi um dos pontos analisados pelo Domi, quando aceitou vir para o Flamengo. Outro ponto é a situação financeira do Flamengo, que é muito boa, mas muito acima da média de clubes de muitos lugares, inclusive da Europa. O time do Flamengo, meus amigos, ele é muito bem gerido financeiramente. É um time que, é verdade, como toda equipe, em função dessa pandemia, um cenário de recessão global, passa por alguns problemas no equilíbrio de fluxo de caixa, mas acho que nós vamos atravessar essa conjuntura difícil de maneira muito mais facilitada, de maneira, eu diria, muito mais estruturada do que a maior parte dos clubes. Decisão essa também, muito importante para o pai do Domi, que sem dúvida analisou essa questão. Quarto ponto é a nossa estabilidade política, e se eu não tenho eleição no Flamengo, eleição só o ano que vem. Existem algumas rusgas que são ditas pela imprensa, que eu próprio percebo quando vou lá no clube, entre o BAP e o Marcos Braz, mas eu acho que nessas últimas três semanas as coisas melhoraram muito. Acho que o Landim conseguiu, eu diria, equacionar esses problemas, ao menos por agora. Portanto, não é uma situação política difícil, ao contrário, ela também é bem tranquila. E o quinto ponto, vocês já sabem, a nossa torcida, que infelizmente, acho que nos próximos meses não vai estar apoiando. Mas é uma torcida que realmente empurra o time para a vitória. Nós somos, de fato, o 12º jogador da equipe em campo. Tenho certeza absoluta que o Domi sabe que nós somos a maior torcida do mundo. Meus amigos, e que dribla, que empurra qualquer coisa, somos muito temidos pelos nossos adversários em função disso. É verdade, vamos enfrentar pressões da imprensa, pressões advindas dos governos, dos outros clubes. Acho eu, sempre tenho falado isso, que o Flamengo é sempre prejudicado pelas organizações que gerem o futebol aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, na América do Sul, inclusive na escalação de árbitros. O Flamengo, no meu entendimento, foi muito prejudicado no ano passado, já foi prejudicado nesse ano também. E a nossa torcida está sempre aí para poder driblar tudo isso, para poder fazer o Flamengo superar todas essas dificuldades. Então, ele vai encontrar uma conjuntura difícil com relação ao fator externo, com relação ao Flamengo, mas isso é normal. Nós já enfrentamos isso há muito tempo, o Flamengo realmente é o time a ser batido e nós temos realmente que nos preocuparmos com o fator extra-campo. Então, esses foram os cinco pontos mais importantes que acho que o Domi vai encontrar aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, quando chegar. Queria o comentário de vocês, queria sugestões. Amanhã, sábado, vai ter uma live, ainda vou definir o horário. Vou, inclusive, divulgar lá no Instagram. Meu Instagram é arroba Fernando Gil Gil. Falem comigo por lá, deixem o comentário de vocês no vídeo. E por agora, vamos curtir o fim de semana, porque todos nós merecemos com as nossas famílias, com muita saúde. Meus amigos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo do velho rubro-negro, porque como vocês sabem, é que o urubu é malvado, é gresário também. Meus amigos, um grande abraço para todos vocês, saudações rubro-negro. E aí E aí E aí E aí